bom dia boa tarde boa noite galera começando aqui mais um vídeo para vocês mais uma dica top aí vou ensinar vocês aí a como economizar seu 3g seu 4g seus dados móveis assistindo vídeos do youtube eu tenho um grupo aqui o pessoal estava me perguntando certo eu já tinha feito um vídeo sobre isso aqui então vou fazer de novo para quem está chegando agora para quem chegou há pouco tempo no canal aí beleza é muito fácil agora você pode economizar bastante aí dos seus dados móveis assistindo o vídeo do youtube à vontade aí beleza é muito simples muito fácil você vai abrir seu youtube aí você vai clicar onde está sua fotinha de o seu nome beleza aqui ó no canto da tela você vai clicar em cima você vai até aqui embaixo em configurações em configurações você vai clicar em geral beleza aqui tem várias opções para você aí tema escuro etc e tal mas o que nós estamos procurando aqui ó a quarta opção limitar dados móveis reproduzir vídeos em alta definição somente via wi-fi então você vai clicar aqui e pronto galera beleza então quando você ligou o interruptor aqui pode voltar voltar toda vez vou clicar aqui no meu vídeo galera para vocês prestar bem atenção toda vez que você estiver nos dados móveis o vídeo será reproduzido em 144p em 360p beleza porque quanto mais é a resolução do vídeo for alta mais vai gastar mais vai gastar dados móveis aí do seu celular beleza se você reproduzir em 1080p ou 720p galera os seus dados móveis vai voar você vai conseguir assistir mal e mal em 3 4 vídeos no máximo beleza 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 você colocando no seu limitando ali naquela opção você vai conseguir assistir vídeos é você vai conseguir assistir vídeos aí com 1044 1044 não é 144p ou 360p ou 480p e vai comer poucos dados móveis você pode estar se você não quiser se você não quiser se você não quiser e naquela opção tem aqui também galera aqui nos três pontinhos você vai clicar nos três pontinhos aqui ó tem aqui qualidade certo ó tá aqui 480p automático clicou em cima de qualidade você pode escolher aqui ó 144p 240p 360p 480p 720p e dependendo do vídeo aí 1080p certo você também pode estar fazendo isso por aqui beleza ao lugar não quero assistir no 144p que é muito a resolução fica muito embaçada vai no 240 360 galera vai economizar muita é muitos dados móveis aí aí também se você não 360p ele vai você vai conseguir assistir uma qualidade razoável que não vai te atrapalhar a ver a imagem do vídeo que você quer beleza galera 360p fica assim uma qualidade boa e você vai economizar muita bateria beleza galera mais uma dica top pra você deixa seu likezinho se inscreve no canal ative o sininho e receba notificações de novos vídeos galera um abraço fiquem com deus e fui